LADRÃO! 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 Nós brasileiros já estamos acostumados com corrupção e injustiça. Acho que hoje em dia quase ninguém confia plenamente no governo, ninguém acredita fielmente que tem político honesto, ninguém acredita que o sistema funciona. A gente já está basicamente acostumado com isso, a gente já tem isso como regra não dita basicamente como funciona a sociedade brasileira, mas muita gente não sabe que isso também rola no mundo das corporações, inclusive na indústria dos games. Infelizmente, grandes desenvolvedores de estúdios com centenas de pessoas que dedicam suas vidas, colocam a sua alma, seu suor, todo o tempo disponível delas para trabalhar e trazer jogos incríveis para a gente, vão lá e não são valorizadas e não são pagas. E é exatamente isso que está acontecendo. Galera, quem fala que vocês é online na central. E agora eu acho que vamos fazer para vocês hoje essa notícia revoltante que o CEO da Gearbox, a empresa que trouxe para a gente, Borderlands 3, não pagou os devidos bônus para os seus funcionários, não pagou o que eles tinham prometido e agora os seus funcionários vão estar aí recebendo muito menos do que eles tinham sido prometidos anos e anos atrás. Mais uma mentira corporativa e tudo por dinheiro. É um bando de desgraçado mesmo. Complicado, né? O Randy Pitchford já é figurinha carimbada aqui na central, né? Quem não lembra quando ele chamou os fãs de Putinhas Choronas? Quem não lembra quando a gente trouxe a matéria dele que ele agrediu lá o Claptrap, que era o cara que também trabalhava na Gearbox? Então tem muita polêmica já envolvendo esse cara, muita polêmica envolvendo aí os bastidores de Borderlands 3 e da Gearbox. Claro que esse vídeo aqui não tem nada a ver com o jogo em si, a gente não vai falar de nenhum aspecto de gameplay, é apenas bastidores. Exato, a gente vai passar pra vocês sem justiça, é realmente um nojo o que tá acontecendo aqui, e na verdade não é nenhuma surpresa, porque a gente já viu isso acontecendo antes do passado. Então olha, a gente vai explicar tudo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, a outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, como o próprio Wright falou, a gente não vai falar do Borderlands 3 em si, a gente não tá aqui pra falar do jogo, a gente tá aqui pra falar dos responsáveis pelo jogo, que são verdadeiros babacas. Como vocês sabem, o Borderlands 3, no ano passado, foi um sucesso de vendas, a gente debateu um pouco sobre a questão da qualidade do jogo, sobre as polêmicas do jogo, mas em geral ele rendeu muito dinheiro. Segundo a editora 2K, Borderlands se transformou, abre aspas, em uma marca global de bilhão de dólar, ou seja, é uma marca que já tá rendendo aí bilhões de dólares, imagina o quanto que essa porra não deve estar gerando dinheiro. E por isso que foi chocante pros desenvolvedores, pros funcionários da Gearbox, que é o estúdio que trouxe o Borderlands, quando o CEO do estúdio, é o Randy Pitchford, vocês já devem ter ouvido falar dele aqui na central, a gente trouxe diversos vídeos dele aqui, esse babacão. Não fica falando muito do nome dele não, senão a gente dá um soco. Ele disse que os funcionários não iam receber os bônus que eles estavam esperando, que eles não vão receber os bônus que foram prometidos pra eles. Então, o que que acontece? A Gearbox funciona lá no Texas, e ela oferece aos seus funcionários salários abaixo da média. Então, pro padrão da indústria dos games, eles recebem muito pouco, beleza? Só que, apesar de eles receberem abaixo da média, eles têm um benefício único. Pra compensar isso, a Gearbox oferece participação nos lucros da empresa. Eles recebem royalties de todos os jogos da desenvolvedora. Então, por exemplo, lançou um novo jogo. O jogo vai ser dividido, questão do lucro, em 60-40. 60% dos lucros vão voltar pra empresa, pros seus proprietários, pros donos da corporação, pra poder manter a Gearbox rolando. E os outros 40% dos lucros são distribuídos aos seus funcionários na forma de bônus trimestrais. Então, você pode esperar que toda vez que lança um jogo, os funcionários vão ganhar muita grana, vão ganhar um bônus absurdo. Esse sistema tá em vigor desde o início do estúdio. Quando o estúdio abriu, já era assim. Quando a empresa teve grande sucesso, por exemplo, foi muito lucrativo. Quando a gente teve Borderlands 2 em 2012, foi dito que muitos funcionários da Gearbox compraram casas com a grana que eles ganharam. Então, assim, a gente tá falando de bônus realmente grandes, baseados no sucesso dos games que eles lançaram. Ou seja, isso daqui é considerado como um grande elogio, como uma grande feature de se trabalhar na Gearbox. Muitas pessoas querem trabalhar na Gearbox justamente por questão dos bônus. Porque quando lançar um jogo, é aquela coisa, você não vai ganhar bem. Mas quando lançar um jogo, você vai ganhar um bônus foda. E isso também traz um pouco de... Como que eu posso dizer? Empolgação pro cara que trabalha, porque é basicamente uma meritocracia. Se você trabalhar bem em equipe, se você fizer um bom jogo, se você se esforçar por isso, você tem uma chance muito grande desse jogo ser um sucesso. Logo, a empresa vai ganhar mais dinheiro. Logo, você vai ter mais bônus. Logo, você ganha mais dinheiro. Então, você até citou aí que na época eles compraram até casas com os lucros. Mano, pensa, seis dígitos. Uma casa lá nos Estados Unidos é tipo 300, 400, 500 mil dólares. E os caras conseguiram comprar, mano, com um bônus de um jogo, mano. Então, assim, é uma feature muito boa. É uma divisão muito boa e justa, eu acho. Sabe? Então, é uma coisa que empolga, sabe? E aí vem a decepção, né, depois. Exato. Porque o que acontece? Seis pessoas que trabalham na Gearbox falaram anonimamente com alguns jornalistas do website da Kotaku e eles falaram que eles não estavam autorizados a falar o que eles iam contar, mas aconteceu que eles foram enganados. Foram enganados. Então, o que acontece? Como eu falei, são bônus de centenas de milhares de dólares. A gente tá falando de bônus que dá pra comprar casa. E o que acontece? Nos últimos anos, a Gearbox não tem lançado grandes sucessos absurdos, né? Teve o flop que foi o Aliens Colonial Marines. Teve o Battleborn de 2016 que era pra ser tipo um Overwatch que fracassou miserávelmente. Isso aí foi horroroso. Então, foi horrível. Então, pensa o cara trabalhou pra caralho, ganhou pouco, e aí quando lançou o jogo ainda não teve um bônus legal. Foi uma porra. Mas, mas, foi anunciado Borderlands 3. Então, porra, pensou o Borderlands e já pensou que vai ser sucesso puro. Cresceu o olho, né? Exato. Então, tipo, mano, olha só. Funcionários da Gearbox disseram a Kotaku que a gerência da empresa lhes havia prometido bônus de seis dígitos depois do lançamento de Borderlands 3. Ou seja, os chefões da Gearbox já estavam falando, ó, lançou o jogo, vocês vão ter bônus aí de cem mil dólares pra cima. No mínimo. Então, cara, como que a pessoa não vai ficar interessada? Como a pessoa não vai se dedicar? Como eu falei, isso daqui é um esquema deles de, ó, a gente vai pagar pouco por mês, mas se dedica, faz um jogo foda que quando ele lançar você vai ganhar grana pra caralho. E foi isso que foi prometido, né? Não saíram o Borderlands 3, aquela hype desgraçada e os caras trabalhando, trabalhando, trabalhando. Fizeram um jogo foda. Porque se você pegar análises aí, a galera curtiu o jogo, né? Em questão técnica. E, assim, quanto mais anos você passa na empresa, maior é o seu cheque de bônus. Então, assim, com certeza os caras querem ficar lá o máximo de tempo possível. Essa visão de sucesso financeiro fez com que muitos desenvolvedores, de acordo com eles, passassem noites a fio, em claro, só trabalhando. Trabalhando fim de semana pra completar o jogo. Então, assim, os caras estavam se matando porque os caras queriam ganhar o bônus. Os caras queriam ter essa recompensa justa pelo trabalho deles. E aí os caras foram surpreendidos por quem? Pelo grande Randy Pitchford, né? O CEO da Gearbox, que a gente já trouxe várias notícias dele aqui, dele sendo babaca com os fãs, né? Falando que, tipo, quem não gostou, pau no seu cu, né? Falando que, mano, a quantidade de processo que o Randy Pitchford tá levando não é brincadeira. Tem até cara, tipo, o cara fazia a dublagem do Claptrap, sabe aquele robozinho do Borderlands, Claptrap? O cara fazia a dublagem e ele não foi pago. E ele falou, porra, eu quero ser pago. E ele foi ameaçado pelo Randy Pitchford. Tipo, você vai trabalhar de graça então você tá demitido. Tipo, olha que lixo. E é por isso que esse jogo não tem o dublador original do Claptrap. Eles trocaram pro outro cara. É isso. Por isso que ele não veio trabalhar. Esse Randy Pitchford é um babaca. E o que acontece? Em uma reunião recente, o Randy Pitchford disse aos funcionários que os cheques de bônus do Borderlands 3 vão ser significativamente menores do que eles esperavam. Segundo três pessoas presentes, ele disse que o jogo tinha sido muito mais caro do que o esperado e que a empresa havia crescido muito mais no ano passado. Ou seja, as projeções de venda deles estavam fora da base. Em outras palavras, eles falaram que, o jogo vendeu bem. Esperamos que as vendas de unidades vitalistas sejam um recorde da série. E tipo, eu não entendo porque eles falam o jogo foi um sucesso. O jogo virou bilhão. É jogo de bilhão. A franquia agora é de bilhão de dólar. E aí o cara me vira e fala mas assim, o seu bônus, o dinheiro que a gente prometeu, aquela quantia de seis dígitos, cancela. Porque porra, a gente calculou aqui errado, não vai ser seis dígitos. Vai ser um cheque bem menor. E engraçado que os caras falam isso agora. Meses depois que o jogo foi lançado, a gente já está chegando na metade de 2020. O jogo foi lançado lá em 2019. E só agora, os funcionários, nos 45 do segundo tempo, são avisados que o cheque vai ser uma michuruca. Vai ser um cheque piroquinha. Estranho, né? Não vai ter nada aí de bônus. Cara, me fala se não é de fuder as belas, velho. É estranho. Me fala se não é uma... Estranho? Isso daqui é safadeza, velho. Isso daqui é safadeza. Os caras deixam pra usar isso nos 45 do segundo tempo? A real é que eles já sabiam. Porque os caras têm os números lá. Então por que eles não avisaram aos desenvolvedores antes do lançamento? É isso que eu fico pensando. Porque é safado. É isso que eu fico pensando. Tem um contrato. Com certeza está no contrato lá de empregado que você vai ter 40% da divisão de lucros também. Você vai estar nessa parte aí do dinheiro. E aí eu te pergunto, não tem transparência dentro da empresa? A gente não sabe os números porque é uma empresa fechada. Ela não é aberta. A gente não tem os dados aqui. Mas lá dentro, será que eles não mostram o demonstrativo lá? Quanto que gerou de lucro? Quanto que vai ser dividido? Quanto que teve que gastar? Porque ele está falando aqui não, a gente gastou mais do que previa na produção do jogo. Tá, se gastou mais do que devia, logo a empresa não tem tanto dinheiro, logo a gente não pode pagar tanto pra vocês. Mas isso tem que ser especificado. Isso tem que ser mostrado. Ó, está aqui, ó. Transparência. O que parece aqui por esses relatos anônimos é que eles não mostraram nada e simplesmente falaram ó, galera, a gente não tem dinheiro. E não tem uma prova, não tem nada, entendeu? Se o cara chega e explica numa reunião lá pra todo mundo, ó galera, não deu. A gente gastou mais, é, gastou muito dinheiro aqui. A gente teve que improvisos aqui no desenvolvimento. E não vai dar pra pagar tanto assim. A gente vai ter que baixar um pouco. Beleza, porque o cara está sendo honesto, está mostrando a verdade. Só que não é o que parece aqui. Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa. Alguém está ganhando nessa história. Ah, White, a realidade você acabou de falar, né? Como é uma empresa fechada, como a gente não tem acesso aos lucros, aos dados da empresa, porque, por exemplo, a EA tem que mostrar todo o trimestre lá quanto que eles movimentam. É, porque tem investidores, tem acionistas. Eles têm que deixar público os números da empresa, né? Você pega a Activision, também tem que liberar os números da empresa. Agora, a Gearbox não precisa disso, porque é uma empresa fechada. Então, quanto que eles ganharam? Não sei. Quanto que eles gastaram? Não sei, mas eles estão falando que foi caro demais, não vai dar para pagar. Meu amigo, me fala se não é uma mentira desgraçada, se isso daqui não é para ganhar dinheiro. Porque veja bem, eles não falaram que 60% do lucro vai para a empresa e 40% para os funcionários? Sim. Se foi caro demais, se foi mais caro do que o estimado, por que eles não estão pegando a grana dos 60% para pagar isso e não dos 40% dos funcionários? Exato, porque lucro é lucro. Gasto é gasto. Quem gastou para fazer o jogo foi a empresa, né? É muito estranho isso. Não os funcionários. Ah, mano, é safadeza, velho. É safadeza. Não, e para piorar, o pior de tudo para mim, o insulto maior é que, de acordo com esses funcionários, o Pitchford, o CEO, né, o Pitchford babacão lá, o CEO, o chefão, foi lá e falou que para os desenvolvedores, abre aspas, se vocês não estão satisfeitos com o sistema de royalties, podem sair. Tipo, mano, o cara soltou na reunião, não gostou, é só sair da empresa. Me fala se não é um desgraçado. Não, eu fico pensando agora nos próximos jogos, porque isso aqui é uma prova de que o estúdio estava empenhado em fazer um jogo bom porque podia ganhar dinheiro, né? Claro que, eu sempre falo, é bom quando é feito por amor o jogo, mas se os caras estavam se empenhando porque iam ganhar dinheiro, o dinheiro também é uma boa, um bom motivo para você trabalhar bem, né? E pensa nos próximos jogos, você acha que esses desenvolvedores que vão ficar, porque muitos provavelmente vão sair, né? Eu duvido que com essa crise que está rolando dentro do estúdio, meia dúzia não vai ficar lá, tá ligado? E pensa quem ficar, qual que é a cabeça, qual que é o sentimento, o motivo para poder trabalhar por um CEO desse, né? Porque ele é o chefe, você vai trabalhar por esse cara que vem e promete seis dígitos e depois simplesmente diz que não tem dinheiro para pagar? É foda, velho. E ainda fala, não gostou, é só sair. A porta é ali. Nossa, mano, se fosse comigo, aquele cara não ia estar bem, eu ia estar tanto na cara dele, se eu fosse um funcionário agora, porque, pô, é muita falta de respeito, não é muita falta de respeito falar uma coisa dessas para o seu funcionário? E tipo, cara, eu tenho certeza que isso daqui, eu tenho certeza plena e absoluta que isso daqui é a ganância, porque o que acontece, em um processo que já rolou anteriormente, foi alegado pelo ex-advogado da Gearbox, Wade Calendar, que o Randy Pitchford, esse CEO babacão, ele havia recebido um bônus de 12 milhões de dólares em 2016. 12 milhões de bônus. E de acordo com o que ele está falando, o bônus dele não veio dos 40% de funcionários, veio dos 60% da empresa. Ou seja, de acordo com esse advogado que está fazendo esse processo, o Randy Pitchford ainda está, tipo, roubando o dinheiro da companhia para poder ficar mais rico, entendeu? Então, assim, eu te pergunto, com esse processo que está rolando, com todas as histórias do Randy Pitchford sendo um babacão, com ele tratando seus funcionários, falando que quem não gostou é só sair, eu te pergunto, você acha que realmente o jogo foi caro ou é ele tentando roubar cada centavo possível dos seus funcionários? Para mim, a resposta é óbvia, para mim, não tenho a menor dúvida do que está rolando aqui. Eu não vou falar nada, não sei o que acontece lá, mas que é estranho, é estranho. É simples assim, eu, sinceramente, se eu trabalhasse lá, eu ia começar a ficar com o pé atrás e já começar a procurar outro lugar para fazer um trampo legal, até na EA deve ser melhor, porque pelo menos eu consigo ver os números, e é basicamente isso, a Gearbox pode ser que esteja entrando em um momento difícil nos próximos anos e nos próximos jogos. Eu não sei se os games vão ser tão bons quanto o Borderlands 3, acho que essa é a grande questão agora, porque quem perde são os funcionários, mas também o gamer, né? Porque é a gente que joga, ele só faz. Mano, pode ter certeza que depois disso daqui vai ter um monte de gente saindo da Gearbox, vai rolar um verdadeiro êxodo, a galera vai abandonar a companhia, porque na boa, não é possível que a pessoa vai ter a coragem de tancar uma coisa dessas e se manter na empresa depois dessas mentiras, entendeu? Então é mais uma história aí para a Gearbox, novamente o seu CEO Randy Pitchford fazendo cagada, sendo desrespeitoso com os fãs, com os desenvolvedores, com a própria companhia, esse cara é realmente, cara, é incomparável, é incomparável, é a palavra para ele, não tem igual uma babaquice desse nível, não tem igual mesmo. Honestamente, eu quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso, eu quero saber o que vocês acham, se vocês acham que realmente foi caro demais e eles não conseguem pagar, se isso daqui é ganância, se isso daqui é safadeza, se isso daqui é movimentação de dinheiro por trás, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu, e até mais.